A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada desta sexta-feira a operação Finados em todas as sete rodovias federais que cortam o estado de Rondônia em cinco dias de fiscalização que se estenderão até as 23h59min do dia 2 de novembro A PRF atuará com foco na diminuição dos acidentes de trânsito e no combate aos crimes reforçando o policiamento ostensivo e preventivo A PRF vai ocupar as rodovias em todo o nosso estado mais uma vez já mapeadas, já passadas por estudos técnicos onde as viaturas vão ser colocadas nos locais de maior incidência de acidente e também de criminalidade gerando maior sensação de segurança da sociedade não só segurança pública como também segurança viária para que você possa fazer sua viagem com conforto, segurança transportando a sua família, seja qual for o destino interior capital, capital interior, quem vai para outro estado e aí vai O feriado prolongado como de costume impactará o aumento de fluxo de veículos nas rodovias federais por isso é importante que os motoristas dirigam ainda com mais atenção O reforço das equipes será feito por meio de rondas ostensivas nas rodovias e nos posicionamentos estratégicos das viaturas com policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados pontos críticos pelo alto índice de acidente e pela elevada taxa de infração de trânsito sendo mais comuns as associadas e ultrapassadas em locais proibidos e excesso de velocidade O objetivo é educar, orientar, fiscalizar e alertar os condutores de veículos sobre a necessidade do cumprimento das regras para redução de acidentes e mortes no trânsito A preservação da vida é prioridade nas ações desenvolvidas pela PRF em todo o país